Olá querido Ser de Luz, como está? Bem-vindo a mais um Meditando com o Oráculo. Eu sou a Lene Kaur, do Ser das Estrelas, e desejo que este conteúdo sirva de contribuição para você. Meu principal objetivo com este projeto é proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal e da conexão com a nossa ciência e com a Grégora da Luz. São disponibilizados novos conteúdos duas vezes por semana, quartas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas você pode acessá-los quando quiser ou puder. E você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Poderá repetir quantas vezes quiser o conteúdo todo ou alguma das partes. E para facilitar, aqui embaixo na descrição, coloque a minutagem específica de cada uma para você pular diretamente para onde deseja. Mas lembre-se, a partir do momento em que você escolheu acessar este vídeo, a energia já está sendo trabalhada. Então, fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e entregue-se ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito. Afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente enquanto o processo energético acontece. Então, se não ouvir tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. É até recomendável que repita algumas vezes, pois com a prática afinamos mais a conexão e podemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. Ah, e mantenha-se, sempre que possível, hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E se você tem gostado do conteúdo apresentado, não se esquece de curtir aqui abaixo. Assim, o YouTube perceberá que este conteúdo é importante e relevante e levará este material para mais pessoas. Gostaria também de convidá-lo para viver uma experiência transformadora. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, em Amparo, São Paulo, estaremos realizando um retiro com a energia dos Dragões da Luz. Esta será uma imersão poderosa com a Egrégora da Luz, a Betty Cole e a Marise Dalino, te guiando em uma jornada de autodescoberta e transformação, onde além de toda a experiência ser vivenciada durante o evento, será disponibilizado também uma ferramenta de aplicação em si mesmo ou nos outros, canalizado diretamente com os Dragões da Luz. Está imperdível e ainda dá tempo de participar. Saiba mais na descrição aqui abaixo. No nosso encontro de hoje, Serena, um ser dragão extremamente acolhedor, nos encoraja a sermos gentis conosco os mesmos. Eu sou o balanço das ondas e o sol da manhã. A água fluindo suavemente e a brisa quente do verão, retratam lindamente a energia deste dragão. Serena, Ela se conecta à energia calma e resiliente de Mãe Maria, para que você possa ter certeza de que a vida vai se acalmar, especialmente se tem sido bastante turbulenta ultimamente. Ela diz, Eu sou o balanço das ondas e o sol da manhã. Permita-me envolvê-lo em meu manto de tranquilidade e aceitar minha presença, enquanto a pura calma se instala ao seu redor. Quando suas percepções internas mudarem, o mesmo acontecerá com suas experiências no mundo exterior. Lembre-se de que a tranquilidade que você procura está dentro de você. O cenário exterior volátil é apenas uma turbulência espelhada no interior. Chame-me para guiá-lo até aquele pedaço do céu que você deseja. Observe suas experiências de vida mudando à medida que refletem seus sentimentos internos de serenidade. Ela nos encoraja a sermos gentis conoscos mesmos. Somos rápidos em nutrir os outros, mas muitas vezes negligenciamos nossas próprias necessidades. devemos nos alimentar com aquilo que nos traz alegria e nos faz sentir vivos. À medida que aceitamos que somos importantes, as nossas experiências mundanas serão remodeladas e mudadas de uma forma positiva. vamos então nos colocar confortáveis fechar os nossos olhos respirar conscientemente e começar imaginando que estamos em uma bela praia. Sentimos a areia em nossos pés. o calor do sol aparecia a nossa pele tem uma brisa fresca passando por nós ouvimos ouvimos o som das olvas e nos encontramos agora extremamente felizes e animados e gratos por podermos estar aqui e presenciar toda essa beleza diante de nós vamos brincando pela praia molhando os nossos pés na água vendo pássaros voando outros seres brincam ao nosso redor e então avistamos ao longe além do horizonte uma grande tempestade se formando o céu começa a ficar escuro o ar começa a ficar denso e a medida que essa tempestade vai se aproximando vamos nos sentir angustiados e confusos um brilho intenso que vem do mar nos chama a atenção nos sentimos compelidos a ir até esse brilho e assim resolvemos entrar na água podemos ver que mais ao fundo o mar está agitado porém ao colocarmos os pés na água percebemos que ao nosso redor ele permanece calmo a água por onde toco vai nos trazendo a sensação de conforto e segurança e assim vamos nos aprofundando e nos sentindo cada vez mais confiantes caminhamos até estarmos completamente envolvidos pela água e aqui agora embaixo da água completamente cercados de segurança notamos que já não conseguimos perceber a tempestade que acontece lá fora aqui dentro deste espaço de calma e seriedade tudo está em paz e assim começamos a nadar em direção à luz que avistamos e ao nos aproximarmos nos damos conta de que esta luz se trata de um ser que nos aguarda de braços abertos nos conectamos nos conectamos imediatamente e somos preenchidos por todo o nosso ser de amor gratidão nos deixamos ser envolvidos em seu abraço e sentimos cada célula do nosso corpo se regenerando e sendo nutrido toda a confusão medo angústia que havíamos sentido se vai completamente nosso ser está repleto de amor e felicidade já não há mais espaço para nenhum desses outros sentimentos há em nós apenas serenidade este ser luz que nos abraza nos dias que podemos estar com ela a qualquer tempo em qualquer situação e nos lembra que dentro de nós existe toda essa serenidade que estamos sentindo ao nosso redor que em meio as tempestades da vida podemos mergulhar internamente e alcançar esse espaço de paz e nutrição dentro de nós mesmos e assim ao aceitarmos esta verdade o foco de luz brilha intensamente em nosso coração e à medida em que vamos nos sentindo mais gratos mais amados esta luz brilha ainda mais intensamente e se expande para além do nosso corpo e assim brilhando começamos a notar que é o momento de sairmos da água e voltarmos para a praia vamos então caminhando em direção à areia e ao começarmos a sair da água percebemos que a tempestade ainda está ainda está aqui mas agora podemos sentir o balançar das águas que nos movimenta as portas da chuva que nos refrescam e estranhamente à medida que tocam nossa pele nos trazem alegria sentimos a vontade de dançar na chuva e à medida que vamos fazendo isso tudo vai ficando mais leve a densidade no ar começa a se dissipar as nuvens começam a se afastar levemente e nós que ainda brilhamos intensamente começamos a visualizar um céu azul sentimos sentimos novamente o calor do sol ao mesmo tempo em que ainda sentimos a chuva todo o nosso ser percebe a grandiosidade que é poder viver esta experiência e somos e somos invadidos por uma nova forma de serenidade um novo espaço de felicidade e é assim completamente nutridos e conscientes e conscientes das maravilhas que podemos experienciar podemos retornar para o aqui e agora neste corpo físico e assim vamos respirando profundamente movimentando levemente o nosso corpo despertando os sentidos respirando respirando conscientemente mais uma vez vamos abrindo os nossos olhos ancorando a serenidade de ser luz de sentir a beleza da vida e a gratidão e a gratidão por estarmos aqui expandindo expandindo a calma e a felicidade e a gratidão e a gratidão e a gratidão Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade.